Hoje eu vou te contar a história do vampiro Carlyleus da Saga Crepúsculo, então vem comigo. Então se você é novo por aqui, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do vampiro Carlyleus, Carlyleus Cully, onde toda essa história foi tirada do primeiro livro da Saga Crepúsculo. Carlyleus é um vampiro que nasceu lá em Londres no ano de 1640, sendo um vampiro de 362 anos. Velho? Assim, nem tanto, né? Saiba que ele foi transformado com seus 23 anos. E nos filmes sabemos que ele não tem essa aparência de um jovem de 23 anos. Ele tá mais pra um adulto de 40, de 35 anos. 35 ou 37, né? Saiba que Carlyleus era filho de um pastor aglicano, que é uma igreja lá da Irlanda, que por ser um pastor aglicano, ele era muito intolerante e ele acreditava na existência do mal. Onde lá no passado, ele, o pai de Carlyleus, liderou a perseguição de bruxas, lobisomens e até mesmo vampiros. Onde nessa época, Carlyleus era apenas um jovem inocente, imaturo, sem conhecimento algum do sobrenatural. Quando o pai de Carlyleus envelheceu, ele acabou recebendo esse legado. Ele acabou tomando o posto de seu pai, o de caçador, né? E o jovem Carlyleus, de 23 anos, em uma de suas buscas, em uma de suas caças, ele encontrou um esconderijo de vampiros que vivia lá no esgoto. Porque antigamente, naquela época, lá em Londres, os vampiros viviam em esgotos. Como aqueles mutantes dos X-Men que viviam lá no esgoto. Onde Carlyleus encontrou um vampiro antigo e cheio de fome. E foi aí, gente. Foi nesse momento que ele foi transformado. Que ele foi mordido. E como Carlyleus era jovem e cheio de energia, ele correu. Correu bastante, mas não adiantou. Esse vampiro matou dois homens, deixou um ferido. Inclusive ele, Carlyleus. Que conseguiu sair vivo, mas não intacto. Agora voltando pra idade de Carlyleus. Vimos que ele foi transformado ali com seus 23 anos. E na adaptação, nos filmes, esse ator incrível interpretou o nosso personagem, Carlyleus. Mas ele não tinha a cara de um jovem de 23 anos. Ele tava lá mais pra 30, 35, no máximo 40, né? Por isso que é bom, nessa nova adaptação da... não sei qual canal. Não sabemos em qual plataforma será reproduzido a Saga Crepúsculo. Mas será que o ator que irá interpretar o Carlyleus terá essa aparência de... mais jovem, né? Será, gente? E Carlyleus, ele estava ali ferido. E sabia que não podia voltar pra casa por conta de seu pai. Onde, certamente, seu pai iria mandar... Aniquilar seu filho. Por isso que ele foi para um porão bem escondido, cheio de batatas, por 3 dias. Onde ele ficou ali sofrendo, gente. Por 3 longos dias. Foi aí que ele percebeu que havia se tornado... Aquele ser que ele nasceu para caçar. Um vampiro. Não. Quando o Carlyleus se transformou em um vampiro, ele tentou se destruir. Sim, porque ele não aceitava o que ele acabou de se tornar. Por conta de suas origens. Por seu pai ser um pastor. Por seu pai perseguir esses monstros por um bom tempo. Então, ele não se aceitou. Ele tentou o quê? Ele tentou acabar com sua própria vida. Porém, não era assim tão fácil. Porque ele era um vampiro recém-criado. E era bem poderoso. Ele tentou diversas formas de se destruir. Mas não conseguiu. Ele tentou pular de grandes alturas. Mas sua tentativa foi em falha. Ele tentou se afogar no mar. Porém, os vampiros da Saga Crepúsculo. Eles não se afogam. E mesmo se se afogasse, ele iria voltar. Porque ele se tornou um imortal. E não morre no final. Aham. Sei. E depois de tantas tentativas falhas. Ele decidiu se abster de sangue humano. Onde ele ficou um bom período. Com muita fome. E foi buscar um lugar solitário. Para viver longe dos humanos. Longe da tentação. Até o momento que ele se depara com vários cervos. E como sua fome era tão grande. Ele acabou atacando esses animais. E foi nesse momento que o escalo veio. Foi nesse momento que ele descobriu. O segredo mais obscuro do vampiro Stefan Salvatore. Que era a sua dieta vegetariana. Ah, agora eu entendi. E nos meses seguintes. Ele acabou adquirindo. Essa filosofia do vampiro Stefan Salvatore. De Diários de Vampiro. E decidiu usar de uma forma mais assertiva. A sua imortalidade. Foi aí que sua jornada. Que sua vida de vampiro imortal. Realmente começou. Voa cara, voa! Saiba que Carlisle nadou até a França. Em busca de novos conhecimentos. E uma curiosidade muito importante aqui da Saga Crepúsculo. Saiba que eles são metade peixes. É uma brincadeira. É um trocadilho. Mas eu vou te falar o porquê. Porque os vampiros da Saga Crepúsculo. Não precisam respirar. Eles não tem essa necessidade. Por isso que eles conseguem nadar. Sem precisar respirar. E ficar lá por um bom tempo. E nos livros. O vampiro Edward. Ele conta pra Bella. Respirar é apenas um hábito. Não temos essa necessidade de respirar. Onde podemos ficar sem respirar. Por um tempo indefinido. Indeterminado. Mas ficar sem olfato. É um pouco desconfortável. Ele conta isso nos livros. Diferente dos vampiros da Saga Diários de Vampiro. Porque eles precisam sim respirar. Eles necessitam disso. E se eles ficarem debaixo da água por muito tempo. Os vampiros de Diários de Vampiro. Podem sim morrer. Como aconteceu com o vampiro Stefan Salvatore. Que quando ele foi jogado lá por Silas. Naquela represa. Ele ficou lá gente. Naquele caixão. Embaixo da água. Ele morreu. Voltou. Morreu. Voltou. Eu senti muita pena de nosso Stefan. Onde através disso. Percebemos em uma das diferenças. Dos vampiros da Saga Crepúsculo. E da Saga Diários de Vampiro. Aí eu sei que muitos vão pensar. Então os vampiros da Saga Crepúsculo. São mais poderosos. Talvez. Depende muito. Depende muito do contexto. Mas sim. Os vampiros da Saga Crepúsculo. não morre com um simples graveto. Brincadeira. Mas você pegou esse trocadilho. Que foi dada pela nossa sereia. Síbio. Aí na Saga Diários de Vampiro. É. Realmente. Carlyles nadou para a França. E continuou pela Europa. Onde ele estudou música. Cinema. E medicina. Onde ele amava medicina. Mas saiba que ele levou dois séculos. Para ter um alto controle com o sangue humano. Sim gente. Não foram dois anos. Foram dois séculos. Dois longos séculos. Onde ele acabou se tornando imune ao sangue. Esse seria seu dom especial. E até mesmo ao cheiro de sangue humano. Ele acabou se tornando imune. Parabéns Carlyles. Você é demais. Onde Carlyles acabou encontrando a paz no hospital. Na medicina. E saiba também que na Itália. Ele acabou conhecendo outros vampiros. Como foi o caso de Aaron. Marcos. Marcos. E Caio. Onde Carlyles ficou com eles por um breve período de tempo. Porque eles queriam mudar Carlyles. Eles não aceitavam essa sua dieta de sangue animal. Eles queriam forçar Carlyles de toda forma. A beber sangue humano. Mas Carlyles foi persistente. Ele não se entregou às tentações. E acabou caindo fora. Onde ele decidiu tentar um novo mundo. E foi aí que seu clã. O clã do Scullin. A sua família surgiu. Você nos deu um motivo para usar a cozinha pela primeira vez. Espero que esteja com fome. Mas falando rapidinho sobre o seu dom especial. Sabemos que grande parte dos vampiros da saga Crepúsculo. Possuem um poder psíquico. Como Bella. Edward. E outros aí que vimos ao longo do filme. E dos livros também. Mas saiba que Carlyles possui um dom especial. Que seria a sua compaixão. A sua bondade. Mas não é somente isso. Ele também é imune ao sangue humano. Ele adquiriu essa imunidade ao longo dos séculos. Esse seria o seu diferencial. Porém na minha opinião. Ele deveria ganhar um outro dom. Que é a velocidade. Sabemos que Edward é o vampiro mais veloz. Porém se pararmos para analisar um trecho aqui dos livros. Veremos que Carlyles foi retratado como um jovem de 23 anos. Super veloz. Como ser humano. Ele corria muito rápido. Então na minha humilde opinião. Ele deveria ter absorvido essa velocidade. E se tornado o vampiro mais veloz. Não é Edward. É a minha opinião pessoal. Não sei se você vai aderir. Me conte aí o que você acha. Ou também ele poderia ter a capacidade de encontrar outros seres sobrenaturais. Já que ele era um caçador lá no passado. Como seu pai. Então seria um dom super coerente com o personagem. Tanto nos livros. Ou na série. Ou nos filmes. O que você acha. Me conte aí. Essa é a minha opinião pessoal. Onde foi a partir daí que ele formou esse clã poderoso. Que conhecemos aí dos filmes da Saga Crepúsculo. Onde já criei um vídeo sobre eles aqui. Que está aparecendo aqui no card. Então clica aqui. E tem essa playlist aqui com os vídeos da Saga Crepúsculo. E aí gostou? Quer saber mais sobre os outros personagens da Saga Crepúsculo? Então comente abaixo. E deixe seu like. Tchau. Tchau. Tchau.